Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 5 bancos prorrogam vencimento de boletos. É, agora tem mais prazo devido à pandemia do coronavírus. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, 5 bancos deram mais prazo para seus clientes que estão em dia para poder pagar suas contas devido à situação de mercado, dólar, pandemia. Vamos à nota que foi dada então pela Febraban. 5 bancos prorrogam vencimento de dívidas de pessoas físicas e jurídicas. Vamos a ela então. A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, informou que 5 dos seus maiores bancos associados vão atender o pedido de prorrogação do vencimento de dívidas. Segundo o órgão, a medida visa estimular a economia brasileira em meio às ações para conter a pandemia do coronavírus e seus efeitos negativos no emprego e na renda. Os bancos estão engajados em continuar colaborando com o país com medida de estímulo à economia. Nesse sentido, os 5 maiores bancos associados, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander, estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação por 60 dias dos vencimentos de dívidas de clientes, pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados, diz o comunicado divulgado pela Federação. A entidade informou que cada um dos bancos vai definir que tipo de dívida será passível de prorrogação, qual procedimento será adotado para a solicitação e os detalhes de como vai funcionar. O ideal é os clientes entrarem em contato com os bancos por telefone ou pela internet para levar essa informação antes de irem às agências e informou a FEBRABAN. A decisão dos bancos veio logo depois do CMN, Conselho Monetário Nacional, órgão do governo responsável pela formulação da política da moeda e do crédito, anunciar medidas que liberam recursos que os bancos tinham que deixar parado. Pela nova regra, as instituições financeiras não precisam mais separar um dinheiro como garantia quando repactuar uma dívida com um cliente. Isso vale por seis meses. Os bancos já estão divulgando essa nota na TV, vocês podem ter visto o Santander e o Itaú informando isso. Muito legal essa atitude dos bancos darem dois meses de prazo para seus clientes que estão em dia com a instituição financeira. O Santander, o Itaú, o Bradesco, a Caixa Econômica do Banco do Brasil tomaram a iniciativa. Eu acho isso muito importante porque vai dar um fôlego para essas pessoas devido a essa situação que está acontecendo no país, a pandemia do coronavírus, a queda do mercado da economia, vocês estão vendo aí a situação de desemprego já acontecendo, empresas dando férias antecipadas para seus colaboradores, outras estão dando férias coletivas, outras estão colocando aberto a demissão voluntária, devido ao que está acontecendo aí. Empresas pequenas dificilmente conseguem se manter sem ter clientela, e é uma força ainda para dar para as instituições conseguirem pagar, honrar os seus pagamentos dois meses de boleto. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.